Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomiche, vamos que vamos para mais uma dádiva matinal. Hoje não posso falar muito alto não, porque eu acabei de recuperar a voz e vamos pegar leve. Eu fui cabeleireira há muitos anos e o barulho de sacador fez eu ter um tom de voz muito alto e agora estou na hora de aprender a baixar o tom. Aprender a baixar o tom. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação ter vocês por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva porque eu adoro ter você por aqui, tá certo? Para consultas particulares, acesse o link que fica aí no descritivo do vídeo, tá bom? Para quem não conhece a linha Chacras em Voga, é um produto que foi desenvolvido aí e nós estamos com a venda suspensa temporariamente, tá? Por uma questão aí interna e assim que for resolvida eu aviso aqui no site, tá bom? Obrigada, um beijo no coração. Vamos ver aqui, hoje nós vamos ver na dádiva matinal qual é o recado do alto para você, né? Qual é o recado do alto para você, tá certo? Escolheu uma das opções. Nós temos aqui o unicórnio e o carneirinho, tá? Essas belezuras são fabricadas pela arroba turminha de plano lá no Instagram. Se você quiser conhecer, vá lá porque vale super a pena. O trabalho dela é super caprichoso. Vale a pena conhecer, tá certo? Vamos aqui ver qual é o recado do alto para você. Para você que se conectou com o grupo 1. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 1. Vamos ver qual é o recado do alto para você. Imperador, qual é o recado do alto para você. Imperador, oito de ouro, seis de ouro, sete de espadas lua, oito de paus e cavaleiro de ouros. Para quem se conectou aqui com essa leitura, né? Deixa eu ajustar esse negócio aqui. Para quem se conectou aqui com o grupo 1, você vem vivenciando aqui uma finalização de um ciclo, tá? Um trato que vem tanto de ancestralidade paterna quanto de vidas passadas, né? Que faz com que você muitas vezes seja mais rígido, rígida na sua vida. Consiga e com os outros, tá certo? Existe um processo aqui muito onde o autoritarismo, né? Fica aí imperando na sua vida. Uma maneira de falar mais rígida, mais impositiva, uma questão aqui onde o senso de domínio está desalinhado, né? É importante trabalhar essa questão, né? O que é senso de domínio? Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de dominar, né? A gente... Nós, seres humanos, não. Os animais, né? Os filhotes de animais brincam, né? De brigar para poder trabalhar essa questão do senso de domínio. E as crianças, né? Também fazem a mesma coisa. Mas muitas vezes isso fica gravado assim como não é permitido perder, estar por baixo. E a pessoa entra num processo mais rígido, mais autoritário, onde ela não consegue lidar com as perdas, com as falhas, com os nãos da vida, né? E é um processo agora de você trabalhar isso. Por quê? Existe aqui uma conexão espiritual muito forte, tá? Quem se conectou aqui com o Grupo 1 pode estar passando problemas aqui, tendo um download de energia, uma transformação, né? Ontem foi o Portal 1111, né? Que fala muito dessa questão, não só de alma gêmea, mas também da conexão com a espiritualidade. E vocês são pessoas que trazem aqui uma grande conexão, né? E a vida vem trazendo uma ruptura desses padrões para que vocês possam ter uma clareza maior, né? De usar habilmente a sua mente racional e a sua mente intuitiva para que você se alinque com a espiritualidade. Então, essas pessoas estão passando aqui, né? Você que se conectou aqui com o Grupo 1, Provavelmente você está passando um processo aqui onde pode estar gerando questões de saúde, tá? Tipo, muito cansaço, estafa, dores musculares, tontura, mal-estar, sono, né? Ou distúrbio no sono, processos nesse sentido, pressões no ouvido, no terceiro olho, no coronário, Questões de garganta, né? E tudo isso aí é um chamado à pausa, né? Pausa para trabalhar essas questões aqui. Para que você possa confiar mais em você e trazer... Está dando muito som nessa leitura. Para que você possa confiar mais em você e trazer aqui... E trazer aqui um olhar para a realidade mais estratégico, não no sentido de fazer as coisas como você já vem fazendo, de uma forma mais rígida, mas de uma forma mais flexível, né? E flexível não é ser submisso, não é estar por baixo, é ao contrário. Quando você ajusta essa questão do domínio, você consegue ter jogo de cintura para lidar com as situações sem precisar desarmonizar as suas emoções, né? Ficar chateado, chateada, com raiva, frustrado, frustrada. Lidar melhor com essas emoções, aprendendo a usar essa força de uma maneira mais harmônica. harmônica para si, que eu estou dizendo. Porque as pessoas aqui podem, por exemplo, terem acesso de raiva ou um nervoso que faça com que o tom de voz fique ainda mais autoritário, né? Então, você vem passando uma transformação aqui para justamente se conectar com essa energia e trabalhar aí esse senso de domínio. Eu não vou aguentar fazer a leitura, eu vou dar vontade de dormir. Vá dormir, viu? Vá dormir, socorro, mamãe. Vá dormir. Então, é um processo que pode estar gerando desgaste energético, consequentemente físico, para que traga um ajuste dessa energia em você. Uma quebra de padrão gera sempre uma necessidade de... cria um momento de vácuo, né? De vazio, para que se instale uma nova energia. E aí fica, muitas vezes, uma sensação cansativa no corpo. Puxa, azul, socorro. O que vem para você nas próximas 48 horas? Vamos lá saber. Sete de espadas. Cavaleiro de copas. Amantes. Seis de copas. Nove de copas. Dois de copas. Nove de espadas. Me limita. Então, veja bem. O que eu tenho para te contar? No final, aqui é a morte, ó. O que eu tenho para te contar? Sete de espadas é o topo da leitura, né? E o que isso me conta? Todo esse padrão, né? Todo padrão, todo padrão, né? Que limita, ele gera aí uma falsa verdade que a gente cria para nós mesmos, né? E o que que acontece aqui? Existe aqui uma expectativa ou não, né? Da sua parte a respeito de uma parceria. Pode ser amorosa ou não, né? Mas eu sinto que é mais amorosa ou não, né? Existe aqui uma expectativa. Alguém, você pode, né? Existem aqui algumas opções. Eu vou ter que falar mais pertinho aqui, né? Por causa da voz. Você pode aqui estar ainda conectado, conectado a alguém do seu passado. Uma pessoa que você gosta muito, que pode ser amoroso ou não, né? Mas eu sinto que é mais amoroso. E pode estar havendo uma certa ansiedade para saber se essa pessoa entra em contato ou não. Eita, Laia. Então, chá de alecrim, viu? Então, chá de alecrim para te ajudar nesse processo. Então, há uma certa expectativa aqui que pode ser da sua parte, né? Se você está conectado ainda com alguém do passado. Conectado ou conectada, tá? Você adapta. E para algumas pessoas, você pode estar desiludido, desiludida com a vida amorosa. Ou com a vida social, ou com a vida profissional. No sentido de não encontrar pessoas que ressoem com a sua energia, né? Se sentindo só muitas vezes. Então, o que acontece aqui nas próximas 48 horas? Existe uma vontade, né? Sua, muitas vezes, de socializar. Às vezes, de ir para uma festa, para um evento. Ou mesmo de socializar. Para outras pessoas, está difícil fazer leitura. Socorro, Deus me ajuda. Para outras pessoas, existe uma expectativa de que essa pessoa, que você ainda tem conexão, sente a conexão com o passado, se comunique com você. E ou, para quem está sozinho, sozinha, se achando azarado, azarada na vida amorosa. Existe aqui uma certa expectativa de que isso mude, né? Mas o que eu tenho para te contar aqui? Você está num processo forte de transformação, né? E existe, de fato, alguém que te observa. Alguém está te observando e é de forma amorosa, certo? Mas não é o momento agora. Tanto você quanto essa pessoa estão num momento de introspecção. E não é o momento agora, porque agora é o momento de você cuidar de você, né? Você está passando um forte processo de transformação. E quanto mais você enclausurar, quanto mais você ficar consigo cuidando de você, né? Se possível, faça um escaldapé. Um escaldapé. Como que faz um escaldapé, né? Vamos lá entender esse processo. Você vai colocar água quente. Aqui é tanto de quentura que você aguentar, para ficar gostoso. Para você numa bacia. Uma bacia que caiba aos seus pés, né? Que fique confortável. Você coloca ali essa água, né? E coloca algumas ervas. Tá? Você pode colocar aí manjericão. Você pode colocar lecrim. Você pode colocar lavanda. Você pode colocar camomila também. Tá certo? Para você fazer aí uma restauração das suas energias. Você pode fazer com essas ervas. Você pode fazer um escaldapé. Tá? Você coloca ali essas ervas. Bota seu pezinho lá dentro. Se quiser botar sal grosso, também pode. Tá? Bota, mas não move. Mexe, não. Deixa a areia lá no fundo, para você passar seu pezinho. Você pode fazer um escaldapé. Você pode colocar na banheira, se você tiver. Você pode fazer como banho, tá? Se for como banho, você ferve água, coloca as ervas. Deixa agir por uns cinco minutinhos ali. Depois você desliga o fogo, bota as ervas, deixa agir. Depois você coa. E depois você, depois do seu banho de comum, você toma esse banho e vai dormir, né? Porque esse banho é para dormir, tá? Esse escaldapé também, essa coisa que eu estou falando aqui, é para você dormir depois, né? Para ir para a rua, não, tá? O Salmo 91 também aqui pode te ajudar muito nesse processo antes de dormir, tá? Para limpar essa energia aqui. É um momento de você cuidar de você, de você proporcionar eventos prazerosos para você, no sentido de autocuidado, tá? Massagem relaxante, acupuntura, meditação, escaldapé, colo, né? Pode ser colo de mãe, colo de pai, colo de irmão, colo de filho, colo de filha, colo de amor, né? Colo de próprio colo, né? Colo de quem você quiser. Quem estiver disponível vai te dar colo. É o momento de você descansar. Olha aqui como é que eu estou, né? Para algumas pessoas você pode estar aí num processo que pode ter ido para o hospital, ficado hospitalizado, hospitalizada, fazer aí uma reposição da sua energia, tá? É muito importante. E principalmente trabalhar aqui a confiança, tá? Existe alguém aqui que te observa, não vejo nenhum acontecimento, apesar dessa pessoa querer ir na sua direção, querer entrar em comunicação, existe um processo de pausa que a própria vida está trazendo para que você possa resgatar a sua energia, transformar. Você está limpando o padrão e é uma coisa muito forte, tá? Estou trazendo desgaste e é momento de aguardar, de cuidar de você, né? Coloque músicas que vão te alegrar, coloque muito amor para si mesmo, para si mesma, tá? Meditações com Metatron, com o Raio Verde, tá? Também pode te ajudar. E Kuan Yin, busque aí. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre Kuan Yin. Se você quiser assistir, assista, mas busque meditações. Aqui no canal também tem uma meditação que chama Querido Corpo. É a única meditação do canal que eu fiz aí até hoje, tá? Se você tiver interesse em meditações, me fale que eu estou pensando nesse caso, tá? Essas meditações podem te ajudar, né? Pense no seguinte, qual é o recado de Deus para você aqui? O que é seu vem até você, né? Tem um recado aqui que chama Mamãe Oxum. Recado de Mamãe Oxum não, de Mãe Oxum ou de Oxum. Busque aí aqui no canal para você e assista. É momento de você aprender a confiar, de você conectar com seus guias e mentores, tá? Preste atenção aos seus sonhos. Se possível, durma com uma caderneta do lado da sua cabeceira da cama para você anotar os seus sonhos. Mesmo que não tenham significado para você hoje, deixe guardado, hein? Porque um dia vai ter, tá? Existe alguém que te observa e essa pessoa está tão ansiosa, ansiosa quanto você. Mas é momento de você se acalentar, de você cuidar do próprio coração, tá certo? Então, respira fundo, confia. Aprende a confiar. O que é seu vem para você. Não se preocupe. Não é momento de gastar energia, tá? É momento de repor energia. E se você não quiser fazer o banho, como eu disse, você pode simplesmente pegar um ramo de alecrim e botar debaixo do travesseiro, tá? Qual é o recado aqui de Deus para você? Pessoas que estão passando um processo de transformação profunda e vem muito desenvolvimento mediúnico aí, tá? Quer você queira, quer não. Então, estude sobre o assunto. Principalmente questões aqui de clarividência e psicofonia, né? Psicofonia e psicografia também, né? Trabalhar a escrita. Então, qual que é o recado aqui de Deus para você? Recado do alto. Qual é o recado? Sabe quem que eu quero usar hoje? O roxo. Estado de alerta. Devoção. O acidente supremo. Alguém pode ter sofrido um acidente, como eu disse, né? Eu sinto que alguém aí, pelo menos uma pessoa, foi hospitalizada. E ou alguém próximo a você. Foi hospitalizado, você precisou pausar para ficar com essa pessoa, né? A vida pediu pausa. Qual é o recado aqui, tá? Nós temos o... Pagem de paus, masculino e feminino. Nós temos a criança, o pagem de ouros, o três de ouros, o dez de espadas. A carta da rejeição. A carta da rejeição. Estado de alerta. Devoção. E acidente supremo. Intuitivamente falando aqui, tá? É um processo aqui de você trabalhar a comunicação com seus guias e mentores. Para isso é importante que você busque conhecimento. O que é buscar conhecimento? Olha, gente, eu gosto muito de assistir Saulo Caldeirão. Saulo Caldeirão, ele traz muito conhecimento a respeito de espiritualidade. O trabalho dele é muito sério. E eu gosto bastante da forma como ele aborda aí as situações e dá dicas. Ele tem muitas dicas de trabalhar a espiritualidade lá, tá? Então, é um processo de você trabalhar isso para você curar um padrão, né? Existe um padrão aqui, ó, de rejeição que traz todo esse autoritarismo, como eu disse. E a vida vem trazendo aqui, a vida vem trazendo aqui uma expansão, né, para você. Uma expansão muito grande. Você conta com uma proteção espiritual muito forte. Existe uma energia de xamanismo aqui também muito forte, tá certo? Então, é... Tem aquela menina, eu acho que ela chama Priscila Cairo, que ela tem um canal de animal de poder, pode te ajudar aí nesse processo, tá? Mas vocês vêm rompendo um contrato kármico aqui, de questões de rejeição e questões também de ancestralidade. Tá na hora de acabar com essa energia, né? Resgatar o poder pessoal e junto com isso uma ascensão muito forte, né? Um renascer aqui, resgatando a sabedoria interior, para que você possa, de fato, renascer. Transformar a forma de pensar. Uma nova forma de pensar vem surgindo aqui. Uma nova forma de ver a si mesmo, de ver aos outros e de ver a vida, tá? É como se você estivesse morrendo e nascendo de novo, né? Se alinhando aqui, ó. Alinhando a sua energia, alinhando os seus corpos, tá? Quem conhece também pode fazer apometria. Ajuda muito nesse processo. É... Você está no processo de alinhamento para integrar aqui o seu masculino e feminino. Para que você possa, de fato, integrar a sua energia e trazer a força à tona, né? Muitas vezes você pode estar num processo aqui de achar que a vida é injusta com você. Que as coisas podem não funcionar para você. Eu não estou conseguindo nem ficar de olho aberto. A energia aqui está pesadinha, né? Apesar que eu digo num sentido dessa. Está cansativa, né? É tempo de recuperar. Recuperar a si mesmo, né? Eu costumo dizer que até quando está dando errado, está dando certo. Confia. Restaure essa energia. Permita-se restaurar, né? Página 15. Estado de alerta. Fique alerta. Viva a cada momento como se fosse o último. Existe toda a possibilidade que esse seja mesmo o último. Portanto, aproveite ao máximo. Exprema totalmente o sumo desse momento. Nessa totalidade, você estará alerta. O que isso quer dizer, né? Não é na conotação que as pessoas normalmente o fazem. Viva carpe diem, né? Não sei falar isso, não. Viva como se fosse o último dia. Viva como se fosse o último dia, mas num processo de recuperação consigo, tá? Tenha pressa, não. Não se aveste, não. Que o que é seu, vem pra você. Devoção. A devoção é uma forma de se unir e se fundir com a existência. Não é uma peregrinação. Significa apenas perder todos os limites que separam você da existência. É uma relação amorosa. O amor é a união com o indivíduo, uma individualidade profunda entre dois corações. Tão profunda que os dois começam, os dois corações começam a dançar na mesma harmonia. Ainda que os corações sejam dois, há uma única harmonia, uma única música, uma única dança. Assim como falamos do amor entre duas pessoas, falamos da devoção entre o indivíduo e toda a existência. Ela dança nas águas do oceano, ela dança nas árvores que dançam ao sol, ela dança com as estrelas. Seu coração responde à fragrância das flores, à canção dos pássaros, ao silêncio da noite. A devoção é a morte da personalidade por sua própria vontade. Você abandona aquilo que é normal, mortal em você. Resta apenas o imortal, o eterno, aquilo que não morre jamais. Aquilo que não morre, não pode ser separado da existência. Que também não morre, que está sempre indo, não conhece início nem fim. Devoção é a maior forma de amor. É de fato aprender a ver as coisas como Deus vê. É um momento agora de ascensão muito grande pra você, por mais que você ache que não. É um momento muito grande de ascensão pra você e um processo de você restaurar, porque você vai passar a ver a vida com outros olhos. Ver a vida como Deus vê, chácara coronário. Tem link aqui, tem vídeo aqui no canal que fala sobre chácara coronário também, dê uma olhadinha. E você vai começar a ter uma percepção da sua conexão com a vida, né? E entender que quanto mais você está alinhado com essa conexão, mais você manifesta de forma harmônica e fluida tudo aquilo que você deseja. O acidente pro supremo não é uma determinada sequência de causas que leva à iluminação. Sua busca, seu intenso desejo, sua disposição para fazer o que for preciso. Tudo isso talvez crie uma certa aura ao seu redor que torne esse grande acidente possível, né? Se você tiver que buscar alguma coisa, busque a si mesma. Qual é o recado aqui? Descanse. Descanse porque você vai entrar numa energia muito mais próspera, que você nem vai acreditar. Depois que você entrar, você entra aqui pra me contar. Você tinha razão, né? Você tinha razão. Chamando a sua alma gêmea, suas afirmações, orações e visualizações ajudam a unir o casal, perdoando e aprendendo. Quanto mais você perdoa o passado, mais o seu momento presente se torna amoroso. Faça um esforço. Um grande amor é necessário tomar os passos que você está sendo guiada a dar fatores religiosos, né? Transformar aqui. Você está num processo grande de ascensão. Veja bem. Você está num processo grande de ascensão rompendo crenças, tá? Porque a vida vai te coroar com o seu propósito. O seu propósito não é um propósito pequeno. Por mais que você ainda não saiba qual é, confie. A vida vai te coroar com uma energia que você nem nunca experimentou na vida. E pra isso é importante você restaurar o seu físico. Dê atenção, né? O momento agora não é de conexão física com as pessoas. O momento é de conexão consigo e com a energia da existência. Tá avisado, né? Tá avisado, né? Bom, é o momento de se acolher. Certo? Obrigada, grupo 1. Um beijo grande no seu coraçãozinho. Um excelente dia. E até a próxima. Vamos lá pro grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 2. Vamos ver qual é a energia aqui pra vocês. Imperatriz. Imperador e imperatriz, né? Eu tô entendendo que é um complemento da outra no sentido de energia do masculino, energia do feminino aqui. Falando do padrão masculino. Provavelmente aqui vai vir um padrão feminino também. Uma integração, né? Vale a pena ouvir as duas. Mago. Temperança. Ás de espadas. Cinco de copas. Quatro de ovos. Cinco de paus. Três de ovos. Qual é a energia aqui do grupo 2, tá? Grupo 2. Você é uma pessoa que traz aqui um grande poder, um grande poder criativo, nutritivo. Você é uma pessoa delícia. Eu não posso nem me exceder na voz, mas você é uma pessoa delícia, né? Você é uma pessoa que sabe fazer as coisas serem prazerosas, né? Até assim, encontrar com alguém na rua, um chá com um amigo, uma amiga, visitar alguém no hospital. Tudo. A pessoa encosta em você e é prazeroso. É gostoso, é gostoso, tá com você, né? Delícia. Você é uma pessoa delícia. Pode botar aí no... Pode botar aí no... No seu espelho, assim. Bom dia, delícia. Você é uma delícia. Delícia de pessoa que eu tô dizendo, tá? Não leve pra bobagem, não, porque não é bobagem o que eu tô falando aqui. Você é uma pessoa que traz, assim, uma energia extremamente poderosa. De muita... De muita... De muita prosperidade. De uma energia muito forte. De generosidade, de criatividade, de amorosidade, de acolhimento, né? E, consequentemente, você também traz uma forte energia de manifestação aqui, né? Uma pessoa que traz uma energia muito grande de manifestação. E o que eu tenho pra te contar aqui é que você tem um propósito muito grande com relação ao coletivo, tá? Você é uma pessoa que veio pra realizar um trabalho muito grande em prol do coletivo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Não sei. Você é uma pessoa que é pra ser reconhecida por várias pessoas. Se tornar uma pessoa famosa de alguma forma, tá? Pode ser através de livros, pode ser através de música, pode ser através de qualquer tipo de trabalho. Qualquer. Né? Mas você veio pra trazer essa energia. Agora, o que acontece aqui, né? Existe um processo aqui que pra algumas pessoas... Pra algumas pessoas e você adapte. Você traz de ancestralidade materna uma questão muito forte de medo. Como assim medo? Eu não vou nem dizer medo, não. Porque pode não ser medo. Pessoas que têm, assim, uma sensação de luto eterno, sabe? Tipo assim, poxa, sabe? Quando pessoas que param, assim, chegam ando mais assim, né? Pessoas que tendem a ficar com o olhar perdido, sabe? Na existência. Como se... Por que você tá assim? Não sei. Não tem... Falta vitalidade, né? É como se houvesse aí um luto dentro de você que pra alguns pode ter motivo e pra outros pode não ter motivo e você não entende o porquê que você sente isso, né? E isso é desde sempre, né? Uma sensação de solidão, de vazio, de perder algo, perder algo. Perder algo e não sei onde encontrar, sabe? Aquela coisa, assim, que a pessoa fica num olhar perdido por nada, assim. Sabe quando a gente assiste em filme, assim, aquele povo que morre alguém e a pessoa fica lá, assim, quase que estática, né? A pessoa não tem vontade de falar, não tem vontade de comer, não tem vontade... Não tem vida, vontade, ânimo, energia vital, libido, né? Mas você tem. Mas você não está com. Por quê? Porque existe um processo aqui e pra outras pessoas isso pode ser um medo muito grande de perder. A pessoa tem um medo muito grande de perder. E pra todo mundo aqui que eu tô falando, que se conecta com essa energia, você pode ter vivenciado muitas perdas na vida, né? Pessoas que tiveram problemas aí pra, por exemplo, serem mães ou pai, pra ter filho, né? Vamos dizer assim. Ou pra conquistar algo, né? Porque eu vou fazer uma analogia aqui de gestação com também essa coisa de, por exemplo, colocar o seu esforço num projeto, num trabalho e a coisa não fluir, você perder, ter essa sensação de perda ou num relacionamento ou numa amizade, né? Existe um apego muito grande a essa energia. De ficar... A tendência é olhar pro leite derramado e chorar por isso. E não superar isso. Agora o que eu tenho pra te contar aqui? Você é uma pessoa que traz um grande poder de manifestação, você é uma delícia de ser humano e todo mundo quer estar à sua volta, tá? Você tem uma grande conexão com a espiritualidade e é o momento agora de você transformar essa energia, por quê? Porque é a hora de você entrar de fato no Dharma, limpar esse Karma. O que eu ia dizer aqui é, essa energia, ela vem de ancestralidade materna, de sucessivos abortos, tá? Pode ter sido uma pessoa da ancestralidade que fez vários abortos, cometeu vários abortos ou as mulheres aí da ancestralidade tiveram questões com aborto, provocado ou não, tá? Trazendo já no útero essa energia de perda muito grande. Então é um processo aqui de curar essa energia. Uma constelação familiar pode ajudar, uma terapia também pode ajudar, tá certo? Isso é aqui pra algumas pessoas que é a questão de ancestralidade, tá? A ancestralidade do feminino, o feminino, eu vou dizer assim por quê? Porque pode ser a ancestralidade da mãe do seu pai ou da sua mãe, 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 da sua mãe, tá? Ou as duas coisas. O feminino do clã tem esse processo aqui que faz doer. Mas você é uma pessoa que vem com energia de grande sucesso, de grande prosperidade. Você é uma pessoa que sabe fazer mediação, você sabe nutrir as coisas pra acontecer, você tem um grande poder de manifestação. E é hora de curar essa energia pra trazer uma nova energia aqui pra você, tá certo? Vamos lá entender o que que vem pra você nas próximas 48 horas, porque os guias e mentores estão com uma certa pressa aqui, né? Já queria dar o recado aqui de Deus pra você, Lô. Calma, respira. Calma. Ou é você que tá aí, né? Na sociedade, tá mandando dizer pra você, calma, respira. Calma, respira. O recado já veio assim, pluft, pra vomitar mais calma. Porque eu vou olhar aqui o que que vem pra você nas próximas 48 horas. Enforcado. Três de copas. Rainha. De paus. Três de espadas. Dois de ouros. Seis de paus, dois. Seis de ouros e dois. Dois de paus. Sete de copas. E cavaleiro de paus. Hum, hum. Então, o que que acontece aqui, grupo dois? As próximas 48 horas, existe aqui uma certa expectativa, né? Alguém pode surgir aqui, pode surgir aqui uma declaração de algum amigo, amiga, que você não espera que se declare amorosamente, né? E você vai ficar aí bastante inseguro, insegura em magoar essa pessoa. Pode ser uma pessoa que é mais nova que você e você até pode ver essa pessoa, assim, como uma possível conexão amorosa. Mas a própria insegurança aqui não vai permitir muito que você lide com essa pessoa. E vai existir um medo de se magoar muito grande aqui. Porque essa pessoa vem em declaração, né? Alguém vem em declaração pra você aqui e essa pessoa traz uma grande diferença. Essa pessoa tem uma diferença muito grande com você. Que pode ser racial, né? O que que eu digo que é racial? Racial eu quero dizer que é, por exemplo, tá? Eu vou dizer mesmo que é o que é. Eu não posso ficar mentindo, não vamos brincar de hipocrisia aqui. Mas vamos lá. Você é portuguesa. E você, por exemplo, não gosta do biotipo asiático. E aí vem alguém que é nesse biotipo asiático e se declara. E você vai ficar assim, né? Não há nada de mal nisso, porque gosto é gosto. Cada um tem o seu, né? Nós não estamos falando aqui de racismo. Veja bem, não é isso. É o biotipo que agrada e que não agrada, tá? Então, se você já está com um pensamento racista aí, você cai fora. Porque não é isso aqui não que eu estou falando. Muito pelo contrário. Meu canal é super inclusivo. Eu não tiro ninguém daqui. Todo mundo pertence, né? Então, mas tem biotipo, né? Tem aquele biotipo que te agrada, tem aquele que não te agrada. E pode ser, de fato, né? Você ser aí de um biotipo, por exemplo, nórdico, né? Ou ser uma pessoa negra e não gostar de gente asiática. Assim, não, biotipo. Esse biotipo não é não gostar da pessoa, não querer comunicação com ela, não. Você é até amigo de pessoas assim, mas não gosta de ir pra namorar, pra se relacionar. Você não se atrai, né? E alguém nesse sentido, assim, que tem uma diferença, pode querer algo com você. Ou uma pessoa de coisas que você, tipo, aquilo que você gosta, né? Pra se relacionar malosamente. Ao contrário, a pessoa não é aquilo. E você vai ficar aí inseguro, insegura de querer magoar a pessoa, né? Mas a pessoa vem com tudo. Essa pessoa vem com tudo, tá? Essa pessoa vem com tudo. E essa pessoa, o que eu tenho pra te contar é... Você traz uma grande conexão espiritual com essa pessoa. E ou você conhece a pessoa de vidas passadas. Vai haver aí uma sensação de reconhecimento. Ou você já conheceu essa pessoa há mais tempo. Pode ter se relacionado com ela amorosamente ou não. Como eu disse, pode ser pessoas aqui que trazem como amizade essa pessoa. E essa pessoa vai se declarar nas próximas 48 horas, tá? Vem uma notícia nesse sentido de alguém que você sempre achou que fosse amizade. E vai... E você vai ficar... Vai pedir pra namorar. Vai te chamar pra sair. Vai declarar o desejo dela por você. E você vai ficar aí. E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Mas... Veja bem. A gente tá aqui pra ampliar o olhar. Com referência a tudo. Pra que a gente possa ampliar, né? Tirar toda essa hipocrisia. Todas as mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Todas as crenças. Isso leva a vida pra acontecer, né? Não pense que você consegue fazer isso de uma hora pra outra, não. Porque ninguém consegue. Isso leva a vida pra acontecer. A gente vai desconstruindo, reconstruindo, desconstruindo, reconstruindo. Então... Vem uma desilusão aqui, mas é positiva. É uma desilusão positiva. Como assim, Luciano? Uma desilusão positiva? Porque eu não entendo desilusão. É tirar a ilusão de que algo não é bom pra você. Por exemplo. Você tá entendendo que esse tipo aí... Essa forma... A pessoa ser mais nova. Ou ser de outra cultura. Ou ser mais pobre. Mais rica. Mais isso. Mais aquilo. Diferente de você de alguma forma. Você tá entendendo que isso não é bom. E a vida vai romper com isso. Vai trazer a desilusão pra você entender que pode ser bom. Você vai se surpreender com essa pessoa. Embora você vai ficar insegura. Porque não vai querer magoar a pessoa. Mas eu não sinto. Pra algumas pessoas... Pra algumas pessoas eu tô ouvindo que essa pessoa tem idade pra ser meu filho e minha filha. Não posso fazer nada. Não sei que lide. Então... É um momento de pausa. É um momento de pausa. Então, nas próximas 48 horas... Pausa pra quê? Pra você ressignificar. Isso aí. A vida vai te apresentar algo pra você expandir. Romper o olhar que te aprisiona. Tá? Não sim, porque é algo ruim. É uma desilusão boa. Vai tirar de você uma ilusão de que aquilo era ruim pra você. E não é. Né? Agora... Pra outras pessoas existe um processo aqui... Né? Que... Existe um processo aqui... Pra algumas pessoas existe um processo aqui onde você quer muito algo consolidado na sua vida. E pode ser um amor, pode ser uma carreira, pode ser aí alguma coisa. Nesse sentido. Né? Pode ser algo que você quer muito. Tem algo que você quer. Aí. E... É... É... Existe um processo aqui onde você muitas vezes se coloca mais controlador, controladora... Pela insegurança. Pelo medo de perder que eu tô falando. É... E você é uma pessoa que tem muitas opções à volta. Né? Tem muitas opções à volta aqui. É... E eu sinto que é um processo aqui onde... Alguém... Isso é pra outro grupo, tá? Que eu já tô falando aqui. Alguém... Que você tem interesse. Né? Existe uma pessoa que você tem interesse. E essa pessoa, ela vai tomar algum tipo de ação que vai te mostrar... É uma pessoa que tá alinhada com o que você gosta. Você tá afim dessa pessoa. É... Mas essa pessoa não te dá muita bola. E essa pessoa vai tomar algum tipo de ação aqui nas próximas 48 horas. Que vai fazer com que você rompa esse olhar mediante a si mesmo. A si mesma. Né? Essa vai doer. A pessoa vai fazer uma coisa que você não vai gostar. Mas você vai ficar sem clareza pelo medo de perder a pessoa. Porque o que a pessoa vai fazer é muito claro dizendo que ela não está comprometida em te dar o que você quer. Né? Ou é alguém, por exemplo. Se você deseja uma parceria com alguém amorosa ou não. Essa pessoa vem tomando algum tipo de ação que vai te mostrar que não. Não é isso. Né? Que isso não é pra você. E a vida mesmo tá te mostrando. É... Situações do chove no molho, né? O velho chove no molho aqui. Aí eu quero muito montar um trabalho, mas nunca dá certo. Eu quero muito esse relacionamento, mas ele vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. É... Essa própria pessoa, você tá com falta de clareza. Mas a sua falta de clareza é pelo medo de perder. Aprisionada ou molhar. Pelo medo de perder. Faça com que você fique... À voltas com essa situação que... Sem fim. Né? E a vida... Essa própria pessoa, essa própria situação vai te mostrar algo aí. Pode ser... Por exemplo, se for questão de trabalho, pode não ser uma pessoa do trabalho. Mas pode ser alguém à sua volta entre amigos que vai te falar alguma coisa. Vai te fazer acordar. Despertar. Pra que você possa ter clareza e avançar. Resgatar o poder pessoal e finalizar o padrão que nós estamos falando aqui. Tá? Essa é a energia das próximas 48 horas. Não é muito positiva. Entre aspas, né? Qual é o recado aqui de Deus pra você? Tá lá, já caiu a carta aqui. Nove de ouros. Gosto. Nove de ouros. Rainha de copas. Eremita. Mago. Escolha. As de ouros. Intuição e dez de ouros. Caramba! Você tá num processo muito lindo. Existe um processo aqui de você se libertar. A vida tá trazendo uma libertação dessa energia pra que você possa resgatar a paz consigo. Né? Acender aqui, ó. De nove pra dez de ouros, tá? Deus tá mandando te dizer. Vem uma grande promoção na sua vida. Você tá pronto? Você tá pronta? Vem uma grande promoção aqui no sentido de você se sentir melhor consigo também. Tá? Oportunidade de trabalho. Oportunidade de um relacionamento sólido. A vida vem trazendo. Mas é importante que você traga uma amorosidade consigo. Cure questões com a mãe aqui. Questões com o seu feminino. Pra que você possa resgatar a sua intuição. A sua intuição tá de vento em popa. E é momento de você entender. Essa carta aqui, ó. Choice. Essa carta aqui, ó. Vamos lá fazer de conta que você, que a sua mente tem essas opções aqui, ó. Certo e errado. Né? Vamos lá fazer de conta. Então, feliz e triste, né? Vamos lá fazer de conta. Tem o lado positivo e o lado negativo. Né? Quando você começa a entender. Que o que é certo pra um, não é certo pro outro. E vice-versa. Ninguém é obrigado a nada. Né? Você começa a trazer o senso de escolha pra dentro. E entender que tudo é livre-arbítrio. O significado que você dá é o que faz com que você se torne quem você é. O significado que você dá às coisas. Né? Então, assim, você traz uma grande conexão. Você... O grupo 1 traz uma grande conexão com as espiritualidades. Né? De trabalhar aí questões mediúnicas, como eu falei lá. O grupo 2 traz a grande energia de manifestar essa energia. Manifestar... Tudo é manifestação, tá? A gente manifesta o tempo inteiro e nem sabe. Então, você traz uma energia muito forte de manifestar. Tirar do plano energético e trazer pra matéria. Tá? Toque de midas. Tudo que você faz, que você pega pra se propor a fazer, dá certo. Mas, a energia que nós falamos no começo não te permite muitas vezes. E agora é o momento de restaurar isso. Por quê? Porque a vida vem trazendo novas oportunidades. A gente tem aqui as de copas e as de ouros. Né? Não é pouca coisa, não. São dois ases aqui. Com muita abundância. Né? Mas, qual que é o recado de Deus aqui pra você? Você tem um grande poder de manifestação. Você tem uma grande sabedoria. Mas, pra que isso aconteça, você precisa estar com o seu chakra cardíaco aqui, ó. Em pleno funcionamento. Equilibrado, harmonizado, curado. Né? Curar esse padrão com a mãe. Essas questões vem trazer uma grande ascensão pra você. Né? E é importante que você dê voz à sua intuição. Porque é um momento de cura muito grande. E oportunidades, tanto na vida amorosa, quanto na vida profissional, chegam pra você. Né? Você é o tipo de pessoa que não precisa nem falar pra acontecer. É só pensar. Sabe? E é o momento agora de você se restaurar pra incorporar essa energia. Tá? Esqueci de tirar a outra carta de sininho aqui. Eu vou tirar. Alguém reclamou aí pra mim. Eu vou tirar. E tá caindo a carta. Eu vou deixar. Coragem. Letting go. E tenha fé. Tem que ter fé. Não posso cantar. Não acha guarda. Tem que ter fé. Nessa vida. O tempo não para. Tem que ter fé. Adeus ao passado. Não tem aquela música do Réveillon? Como é aquela música do Réveillon que o povo gosta de cantar aqui? Eu esqueci. É Adeus ao passado. Beijo não me liga, passado. Tenha coragem pra deixar ir, ó. Deixando ir e apego ao passado. Vamos soltar essa energia? Vamos. Vamos soltar essa energia? Pra que você possa entrar numa energia muito mais abundante? Vamos. Vamos parar de mendigar a pé pro outro. Vamos não parar de achar que você não vale nada. Porque você vale muito. Né? Você tem uma energia poderosa, como eu disse. Você tem uma energia poderosa de manifestação. E é tempo de manifestar tudo aquilo que você deseja. E perceba que você mesmo com esse padrão, com esse padrão aqui, você mesmo manifesta coisas negativas pra você. Solta. Confia. Né? Tem uma história antiga que eu li, não sei se foi no Facebook, né? Na época ainda era coisa de Facebook aqui. Existe toda uma questão aqui pedindo pra ser libertada, né? Essa coisa do padrão que eu falei aqui. Existe uma história antiga que a pessoa tava andando na montanha, né? Com coleguinha escalando, sei lá o que aquela pessoa tava fazendo. Eu sou péssima pra guardar a história, vocês sabem disso, né? Então eu vou contar de maneira resumida, quem souber e quiser, por gentileza, deixa aí no... O link da historinha no descritivo pros coleguinhas, tá? A pessoa tava lá, uma dupla, andando no mato, escalando, passeando, fazendo sei lá o que. E aí anoiteceu, não deu tempo de ir embora e eles estavam andando. E aí... Eu não sei o que que eles arrumaram. Eu nem lembro a história direito, mas eu sei que é assim. Eles caíram de um despenhadeiro e eles estavam com uma corda e ficaram pendurados pela corda. Eu acho que eles estavam escalando, foi isso mesmo. E ficaram pendurados pela corda e tava muito escuro. E eles não sabiam a que altura eles estavam do chão, né? Ou foi uma pessoa só? Foi uma pessoa só. E eu não sabia que a altura ele tava do chão, ele tava muito frio e ele com muito medo. Aprisionado ali de cabeça pra baixo, segurando a corda, desesperado. Não sabia, ele já sabia que era Irmo, o local, que não tinha ninguém à volta, não adiantava gritar. E ficou lá desesperado, sem saber o que fazer. E aí ele escutou uma voz, solte a corda. Solte a corda. E ele com o medo dele. Soltar essa corda, você tá doido? Eu não aceito. Que altura que eu tô do chão se eu soltar essa corda? E eu sei que ele ouviu isso aí algumas vezes e não soltou a corda. No outro dia encontraram o corpo dele a meio metro do chão, entendeu? Ele pendurado na corda congelado a meio metro do chão. Então assim, solte a corda. Solte. Deixe ir. Solte o passado e tenha fé. Tenha fé. Adeus ao passado. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Crie coragem para a jornada, pois a jornada já começou. Mesmo que você volte, não encontrará a mesma paisagem outra vez. Mesmo que você volte, os velhos brinquedos de nada servirão. Você já não terá o que fazer com eles, pois saberá que são brinquedos. Agora, aquilo que é real deve ser encontrado, deve ser buscado. E não está muito longe, está dentro de você. É muito entender assim, olha, solte a corda. Liberte o passado. Cure essa energia. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Faça trabalho aí com a sua ancestralidade, está certo? Uma terapia pode te ajudar. Se quiser, entre em contato com o meu telefone. Constelação Familiar também pode te ajudar. Trabalhe essa energia para que você possa renascer, né? Porque o que é seu vem para você. Estou falando que essa energia tem conexão com o grupo 1. Release your ex, limpa a energia, solte a corda. Porque muitas vezes você fica, né? A pessoa fica assim, ah, mas eu quero tanto aquela pessoa. Aprende a confiar, né? Porque mesmo, se você quer mesmo essa pessoa do seu passado que te fez sofrer, você quer que ela volte na mesma dinâmica? Então, para de ficar agarrada na mesma dinâmica. Solta, deixa aí. Faz o luto disso, né? Para que você possa renascer. Porque mesmo que você encontre essa pessoa daqui um mês, daqui uma semana, daqui dois dias, daqui dez anos, não é a mesma pessoa e nem você, né? As pessoas se transformam o tempo inteiro. Solte a corda. Permita-se conhecer um ao outro. Quanto mais um se revela ao outro, essa relação depende. Isso é para quem está se relacionando ou para quem não está, né? Expresse o seu amor, vai em frente, faça um gesto romântico. Mantenha a sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente daquilo que você imagina, não falei? Que vê uma pessoa aí completamente diferente. E essa pode ser the one. Você, de fato, já conhece o parceiro romântico que você busca e alegria, tá certo? Então, solte a corda, liberte essa energia, tá? Porque o que é seu vem e o que é seu vem, mas é importante que vocês se permitam conhecer. O que é se permitir conhecer? É soltar a corda. Qual corda? Do seu ideal, da sua maneira de pensar, da sua rigidez, da sua forma de pensamento rígida. Que as coisas têm que ser do jeito que você quer. Que a pessoa tem que ser inteligente do jeito que você acha que tem que ser. Que a pessoa tem que ser assim, assim, assado, né? Tem que ser nada. A pessoa é ela. Esvazie-se de você pra ver o outro e vice-versa, né? Então, conhecer um ao outro é dar espaço. É dar espaço pra aprender a lidar com as diferenças. Se Deus não quisesse diferença na Terra, Ele teria feito todo mundo igual. Ia ser um saco. A diferença é que conta, porque não tem pra contribuir com o outro. Então, aprenda a lidar com as diferenças, ó. Porque este pode ser o The One, essa pode ser a The One. E vem trazer muita alegria pra sua vida, tá? Quem é essa pessoa? A pessoa que eu falei antes aí que vai se manifestar pra você. Tá certo? Nas próximas 48 horas. Eu ainda tô... Tomei uma bordejada do grupo 1 aqui, da energia, né? Vou parar pra me recuperar. E assim, intenciono que vocês façam. Muito obrigada pela compreensão, tá? Pela minha voz tá mais baixa. Por eu não conseguir hoje tá cantando e falando. Mas é preciso recuperar. Um beijo grande no coraçãozinho de todos vocês. Um excelente dia e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.